Oi, meus amores! Agora a correção de ciências, né? Essa semana nós demos continuidade na unidade 6, transformação, transformações da matéria, né? Na página 126. Aí, aqui, nós temos o que eu sei. O que é preciso fazer para transformar os ingredientes da receita em bolinhos? É preciso misturar as matérias, misturar os ingredientes. A transformação dos ingredientes da imagem é reversível? Não. Por quê? Porque aqui nós temos pó, líquido, né? Temos também a manteiga, né? Que ela é no estado sólido. Então, depois de misturado, não tem como voltar ao normal. Voltar ao seu estado inicial. Uma vez misturados, não desmisturam mais. Você já observou outras transformações dos materiais no seu dia a dia? Quais? Temos vários, né? Temos o suco, quando misturamos a água para fazer, né? O açúcar para adoçar a água, o sal para salgar a comida. Tudo é mistura de matéria, certo? Continuando. Ideias em construção. Aí, aqui nós tínhamos um texto que falava sobre os materiais, né? Que podem ser transformados de várias formas, né? Aí, nós tínhamos aqui também mais ação. Observe a imagem, forme dupla com o colega, né? E juntos, elabore dois desenhos diferentes, formando um cartaz. Um deles deve relatar uma transformação que altera seus componentes e o outro uma mudança que os preserva. Os desenhos devem ter como base fatos vivenciados no seu dia a dia. E, em seguida, compartilhe o registro com a turma. Então, o que preserva? Nós tínhamos a água, quando ela está no estado líquido, que vai para o estado sólido. E quando ela volta do estado sólido para o estado líquido, né? Ou seja, quando ela congela e quando ela derrete, né? E os outros componentes que podemos fazer a mudança, né? A transformação no nosso dia a dia é o que eu falei antes, né? O sal misturado na água para salgar o alimento. O açúcar para adoçar o alimento. O suco, o pó do suco, quando é feito um suco misturado à água. Temos vários. E aqui, identifique na imagem os dois tipos de transformação e registre em seu caderno. Como chegou a conclusão? Aqui nós temos a madeira, né? A árvore que foi cortada para fazer lenha. É uma transformação. E a lenha que foi queimada para fazer o fogo, né? Então, essas são as duas transformações que nós temos. E construindo o conhecimento. Transformações da matéria, né? Nós lemos esse texto. Depois tinha aqui transformação física da matéria. Né? Olha só. O lápis. A gente aponta, mas ele continua sendo matéria de um lápis. O prato, quando quebrado, ele não pode ser colado novamente, né? Ele não vai voltar ao seu estado inicial, mas ele não altera a sua forma. Ele continua, né? Os pedaços aqui de porcelana, de vidro, né? Eles não modificaram. Daí aqui nós tínhamos a mudança do estado físico, né? Frutas congeladas, a água para ferver, né? São transformações físicas, né? Aí, aqui nós temos a transformação da água e do sal, né? Que é a água e o açúcar, né? E elas são misturadas, né? E elas não voltam ao seu estado normal. Os componentes químicos continuam os mesmos, mas elas não voltam ao seu estado normal. Transformações químicas da matéria. Certo? E aqui nós falamos sobre o bombril, né? O bombril no seu estado normal. E aqui ele molhado, deixado uns dois, três dias, ele enferrujou. Então, aqui ele foi modificado, né? Então, ó, aspecto de esponja de aço antes e depois de enferrujar. Então, ele sofreu uma transformação química, certo? Porque ele criou o ferrugem. Ele é tipo, como se tivesse apodrecido, tá? Certo, crianças? Então, era essa a correção que nós tínhamos de ciências, ok? Era pouquinha coisa hoje. Bom, agora nós vamos para a correção de geografia. Tá bom, meus amores? Beijos e até daqui a pouco.